Boa noite! A gente começou a edição do MG Record hoje de forma diferente, mostrando para você o assunto mais falado em Governador Valadares e também em outras cidades da região leste e da região nordeste. O temporal que atingiu Governador Valadares também passou por algumas cidades da região. Você vai ver na edição de hoje, é sobre isso e muito mais que o MG Record vai falar. Hoje à tarde, o município de Governador Valadares decretou estado de emergência. Nossa equipe fez um levantamento do que aconteceu na cidade. Muita gente sem energia elétrica e também sem água, viu? Na cidade de Inhapim também houve estragos causados pelo temporal. Nas notícias policiais, um carro furtado é recuperado na maior cidade do Vale do Rio Doce. E no Vale do Aço, o dono de um carro não gostou de saber que o veículo foi guinchado e partiu para cima do motorista do guincho. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.